Fala rapaziadinha do Dragon's Pit Channel, vamos filmar pra vocês hoje aqui, chegou a hora da gente tratar da nossa galera, né, da raçãozinha pros monster, tá, atualizando vocês, faz mais de 5, 6 meses que meus cachorros também não comem mais nada de dorso, nem de frango, nem de nada, tá, a ração já é muito boa, então você às vezes quer dar um complemento, alguma coisa, acaba aí alterando mais proteína do que eles precisam, algumas cadelas podem atrasar o cio e tudo mais, a gente tá repetindo o vídeo do bigode, pra quem assistiu o vídeo do bigode, né, que ele tentou filmar, coitado, mas não conseguiu focalizar legal, então eu vou filmar pra vocês aqui, a gente tá aqui na nossa rotina diária, né, no canil DPK, e a gente vai dar ração pros monster, eu vou tá filmando aí, com calma, bem tranquilidade, na moral bem focado, né, pra você ver a galera comendo, é, a Leonora, vamos ver se ela vai querer comer, porque ela tá comendo em horários alternativos, né, pode abrir todo o portão, pra ficar bom pra filmar ela tá comendo em horários diferentes agora, a Leonora tá comendo quando a gente chega em casa, começou a repetir então eu vou filmar bem legal aqui agora pra vocês, vai comer, Léo, vai lá comer, Léo, vai lá comer, ela não vai querer comer nada, pode fechar Vem, Dash, vai, Leonora, sai, Bio, Vai, vai aí, Leonora, tá bom? Leonora, tá bom? E porra,eles, daê, leonora, tá bom Bora, 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 por favor, bora, isso Leonora não quis comer, ela tá comendo em horário diferente Agora a Darinha, a Daramha, ётar a Daramha a Daramhat tenham Daramha, 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 Daramhat tenham amor, vou ter que eu ir aí mesmo, né, Dara, adentro, vamos, adentro, vai, a Darinha também, não sei se ela vai querer comer, devagar, Dara, ela tá ficando liberada em ação dela, ela come a hora que ela quer, é, a Dara tá com a ração aí, à vontade, a Darinha, né, eu sei que vocês estão querendo ver, né, eu sei que vocês estão querendo ver, filhotada, monstruosa, olha o tamanho que tá as bolotinhas, deixa pra mostrar depois, né, Dara, vai comer não, filha, ação à vontade, né, rapaziada, não é, eles tão assim porque eu tô filmando e com esse timbre de voz, eles confundem que é no horário de passear, vai, Toro, Toro, tá dentro, vai, bora, dá licença, Toro, comigo eles não fazem isso, viu, na hora que eu vou colocar a ração, eles nem colocam a boca perto, aí com a Samyla, eles querem enfiar o copo, a cabeça no copo, né, aí bigode, ó, parei de filmar a bigode, tadinho, tadinho do bigode, né, o bigode, pra quem nunca nem tinha entrado no canil, ó a definição do autorão, é só músculo, rapaziada, até uma, não tem uma, uma capa de gordura o bachorro, monstrão, é traseirona, bundona do bicho, vamos tentar pra subir o pote, né, espera eles comerem, a gente já sobe o pote, doidinho, vamos acalmar, muito bom, torão, aqui, pote, pote, vamos, taré, garinha, você já comeu? Ah, eu tô tomando glicopan, comprimido de ferro, pra eu não perder minha carcaçona, sei que eu já tô mais magrinha, né, papai, é dada, coisa linda, é dada, olha lá, rapaz, a dela amamentando, perde mesmo, a Leonora resolveu comer agora, dona Leona, a Leon, já a Leon tá um tanque de guerra, né, dona Leo, é um tanque de guerra, gostosa, já já você vai ficar solta, pode colocar, sei que já tinha colocado, já, não, vai dentro, chanel, chanel, não vou filmar, mas pode colocar, chanel, o zoinho, obedece, vai, você é bom acalmar, né, não vou nem ficar, vocês estão acostumados, né, rapaziada, vocês estão acostumados na hora de tratar, né, eles ficam mais à vontade. Vamos devagar, filho, vamos devagarzinho, aqui quem saiu, o urso, quando eu vou tratar, ele não sai, o urso vai meter o pau nele, né, vem, pode pegar no colo, colocar, olha lá, taradão, olha o urso invadindo aqui a comida da merdinha, não pode deixar sair não, o urso invadiu aqui a comida da ohana, não sei como que a ohana não deu, chega pra lá nele, né, tá nós dois aqui do lado. É, mas ela poderia ter dado, não chega pra lá nele. Tá em que ele é chamada Rolana. Vamos lá, está tratando, espera um pouco, espera o Sméagol, o Sméagol também dá pra filmar, ele fica de boa. Pode tirar o da ohana, o Sméagol dá pra filmar, tem uns que não dá pra filmar porque eles não estão acostumados, entendeu? Tipo assim, mas o que está todo mundo aqui olhando eu comer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ohana, bora, ohana, 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 chega senão, o urso também não entendeu nada, né, urso? Estranqueira, velho, o cachorrinho, peralta, muito peralta, olha lá, ele já comeu? Não. Faz, amigo, faz aí, faz aí, faz aí, vai, bora, não é pra sair, não é pra sair. Olha lá o gorilão, rapaziada. Gorilão, filho, não dá nem tempo. Come devagar, isso, mano. Olha lá o gorilão. É, gorilão do pai. Que loucão, quadrado. Patola, viu, rapaziada? Tem que ver esse cachorro aqui solto, de movimentação. Pra você soltar ele, você já protege as partes baixas, porque ele dá suco na gente, chega e mete o suco. E aí, o esbigo não tá entendendo, sei que a gente tá aqui dentro. Vai, não sai sim, vai. Olha o gorilão. Só ração e água, tá, rapaziada? Mais nada, viu? Ração e água. Expliquei o outro vídeo aí sobre genética e tal. As pessoas são, tem esse porte, porque já vem aí a linha de sangue, né? Os parentes dele, todo mundo, tem esse porte mesmo, entendeu? A belinha é filha do esmigo. Olha dentro, belinha. Esmigo com a Angel, tá? A Bela, ela é irmã da Francisca, tá? Mas a Francisca ainda tem um porte mais de macho. Mais forte que a Bela, a Francisca. Pra quem me pergunta se eu tenho filhote disponível no momento, eu não tinha, tá? Porém, tem uma cruz ainda que eu vou tá apresentando pra vocês. Filhotes tão com 30 dias já. Tá? Mas são só três filhotes, tá? A cruz é do esmigo com a Francisca. Que é a irmã da Bela. Produção nossa também. Produção do DPK. Todos os cachorros, rapaziada, que eu chegar, falar que eu tenho disponível pelo WhatsApp, ou por aqui, são produções nossas, tá? Eu não pego cachorro de guinhada de outro carinho, ou de outra pessoa, pra tá anunciando a venda. Não funciona assim. Tudo que você vê aqui, ou pelo WhatsApp, é produção aqui do DPK. Beleza? Vou tratar da machinha agora aqui. A machinha fica louca, velho. O comportamento deles com a minha esposa é bem mais doideira, entendeu? A dente, a dente. Não precisa nem falar, amor, aqui. Ela não tá entendendo nada, né? Você viu que ela tá começando a dar uma inchada, amor? A machinha? Então, mas ela faz pouco tempo, né, que... Que sai que ela não ficou prenha, né? A gente causou coelho, 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 coelho. E ela não ficou prenha. Tá certo, então? Mas a Bela, o sil da Bela não é antes, da Orrana não é antes? A Bela não tá ficando vazada. A machinha é uma cadela aí que... Falando de desenho... Pra mim, a machinha tem o melhor desenho. Da parte aí do Speed Monster com esse desenho, né? Com esse fenótipo. A machinha é a cadela que tem aí o desenho mais, eu diria, clear, né? É bem fixado mesmo as características. A cabeça dela é maior do que a da Leonora. É maior do que o da própria Dara. Né? É uma cadela bem fibrada. Não tem excesso de pelanca. Cadela bem proporcional. Cadela com a nossa cara mesmo. A machinha aí é um trabalho de terceira, quarta geração. Coloca a minha caixinha pra ela terminar de comer. Essa é a machinha. Eu tô vendo que ela tá começando a dar uma enxada. Né, machinha? A Leonora deu uma atrasada no seu. Bora. Ó. Tá bom? Vai. Tá bom? Dá licença. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora é a Dudinha, rapaziada. Já tá terminando. A Dudinha tá terminando já. Quem lembra da Duda? Não é a Dudinha. Vai comer, Dudinha. A Dudinha é a cadela aí mix, né? De pit monster com dog de bordô. Um projeto aí que a gente tem pra... É o touro. Ela vai ser cruzada no é o touro. Óbvio, né? Quando ela virar adulto, né? Ela muda uma cadela mix, né? De duas raças. Mas eu gostei muito da... Da produção. Hein, Dudinha? Pode deixar? Não? Pode deixar. Gostei muito do resultado, né? Dessa cruza. Digo, do resultado do fenótipo, né? Os filhotes que nasceram aí. Nasceram os cachorros bem. Com a dentição correta, né? Não é nem agnata, nem prognata lá, Dudinha. Dudinha, a cadela é novíssima, tá? Bem novinha mesmo. Ela tem uma frente. Tem hora que ela senta assim, ó. Ela tem uma frente, cara, bem arregaçada. Moção lindo. Com machinha, recebendo carinho. Acho que alguém fez cocô. Ou não? Posso estar enganado. Tá vendo? Aqui a nossa velhinha. Toda pimposa. Toda pimposa. Agitadinha. Doidinha, doidinha, velhinha. Coisa mais linda, né? Essa marcação dela. Ó. A máscara nos dois olhos. Tem uma estrutura muito boa. É bem proporcional. O esmigo, rapaziada. Ele manda uns filhotes muito corretos, sabe? Muito correto mesmo. Os filhotes grossos, filhotes com estrutura bem parruda. Ela ficou agitada, eu acho. Por isso que ela não quis comer. Tá com fome, ó. Tá com fome? Tá com calor, né? Não, urso. Ah, agora é a dúvida. Urso! Ah, olha aqui. É, vai com você, né? Olha lá. Olha o urso. Ele sai jogando capoeira, ó. Olha lá, ó. 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 Bicho é doido, velho. Olha lá. Pega ele no colo. Dá ele aqui pra eu filmar ele. Pra ver a cara do tranqueiro. Segura certo. Deixa esse cachorro cair, hein? Pelo amor de Deus. Só que não, né? Olha lá. Não pode deixar. Ah, janel agitado. Vamos lá. Segura do jeito certo. É que eu peguei ele. Aí, assim. Aí. Olha aí, rapaziada. Que nossa missão. Isso é doido, viu? Pensa num cachorro doido, cara. Olha lá. Deixa eu ver se eu filmar ele aqui agora, assim. Ele tá um pouco pesado. Eu, então. Oi, meu Deus doido, meu irmão. Coisa linda. Bota ele lá. Ele tá muito... Mas é mais com você, viu? É claro que é o portão. Ó, abre o portão lá. Ó, desobediência. Ó. Ó, ó, ó. Agora, você quer ver? Só filma aqui. Ó. Ele não te deixa, né? Ó. Vem cá. Pai, tá grande esse cachorro. Vem cá. Vem cá. Aí, vocês falam. Ah, Samuel. Não tem jeito. Lógico que tem. Vai. Vai. Pode agachar e filmar. É só não filmar. É só filmar. Ó. Ei. Aqui, você sabe que não dá, né? Ó, o portão tá aberto. Você sai, vem. Cadê? Ele olha pra você, olha pra mim, olha pra você. Tá filmando certo ou tá igual o bigode? Não, tô filmando ele, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Vem. Então, ah... Tch, 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 tch. Agar. Isso. Senta aqui. Vamos mostrar a você. Qualquer dia a gente vai fazer a sua apresentação. Né? Vamos acalmar. Só respeito. Precita medo. E tem respeito. Tá bom? Respeito. Isso. Vou mostrar um pouco da sua estrutura. O aninho tá... Lindo. Ó o ombro dele. Ó o músculo. É um cachorro que eu acredito... Que supere o el-toro, viu rapaziada? É uma estrutura aqui, ó. O cachorro bem novo. Pelo menos na estrutura, assim, ó. Fisicamente. Aqui. Dá pra ver? Uhum. Que supere o el-toro. Né, urso? Né? Esse é o urso, rapaziada. Tá quanto tempo o urso, mano? Cinco meses. Cinco meses e alguns dias. Cinco meses e dez dias. Cinco meses e dois dias. Uma coisa assim. Né? Ó. E quanto mais eu seguro ele e vou andando pra frente, mais ele vai fazer força pra sair. Entendeu? Então o que tem que fazer? Tem que tomar uma mudança aí de atitude bem rápida, quer ver? Vamos. Vai. Bora. Vai. Vamos. Só uma mudança bem rápida de comportamento. Eu uso muito a linguagem corporal dos dogs, né? Então os dogs... Nossa, suei, véi. Ó a careca. Ó a careca brilhando, ó. Dá um beijo na careca pra se sentir abençoado. Eu uso bastante a linguagem corporal com os dogs. Ele entende muito. Às vezes é bem melhor. Todo comando que você dá pro cachorro, quanto menos repetir, bem melhor. Você fala não, 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 não. Gritar e não. Vixe, não adianta nada, véi. Às vezes é melhor você não falar nada. Tamo junto. Deixa aquele like cabuloso. E o vídeo de hoje, qual que é o título, amor? Me ajudei a escolher um título. Tratando dos monstros? Urso Fujão. Né? Urso Fujão. Urso Fogiu. Duas vezes ainda. Mas comigo é diferente. Cês viu, né? Tamo junto. Deixa aqui dentro do like. Metralha o like. Bota o sininho pra ativar. E é nóis, família. Fui.